Eu vou mostrar pra você aqui agora, 25 segundos, bem rapidinho, um vídeo de um gol que o Flamengo levou Mais um gol que o Flamengo leva em bola aérea E eu coloquei em câmera lenta pra você poder acompanhar direitinho mais uma falha defensiva do Flamengo Só pra você ter uma noção, o Flamengo é o quarto time que mais sofreu gols em bola aérea no campeonato brasileiro Somente Vitória, Atlético Goianiense e Vasco estão piores do que o Flamengo Mas antes de você ver esse vídeo, por favor, eu queria pedir pra você com toda humildade Deixa o seu like nesse vídeo, o seu like ajuda demais aqui o nosso trabalho, o seu like ajuda demais aqui o nosso crescimento Todo mundo deixou o like? Então assista agora esse vídeo, mais uma falha que o Flamengo vem cometendo aí em questão de bola aérea Tá aí ó, você acabou de assistir o gol que o Flamengo levou no Maracanã Diante do Palmeiras Rapaz, e você vê que o jogador que sobe ali, o primeiro a cabeça e a bola Pô, foi o Rony O Rony deve ter um metro e meio, pô Claro, tô um pouco mais, né O Rony deve ter ali, sei lá, um metro e sessenta e oito Um jogador baixo Que conseguiu subir sozinho ali no meio dos zagueiros do Flamengo E por falar em zagueiros do Flamengo, aí eu pergunto pra você, o que que tá faltando? O que que você acha que falta? O qualidade não é O Flamengo tem quatro zagueiros, olha os zagueiros do Flamengo Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira e Léo Ortiz Mas assim, é muita qualidade E são zagueiros altos, com uma boa estatura Não pode deixar o Rony subir sozinho ali dentro da área do Flamengo E aí, eu até faço uma pergunta pra você E queria que você deixasse aqui nos comentários, que você colocasse aqui Qual é a sua dupla de zaga preferida? Fabrício Bruno, Davi Luiz Davi Luiz e Léo Pereira Léo Ortiz e Fabrício Bruno Eu queria que você colocasse aqui nos comentários Qual é a sua dupla de zaga favorita Pra resolver esse problema de bola aérea no Flamengo E por falar em zagueiro Saiu agora há pouco uma notícia do Mauro César Falando ali no All Sports Sobre essa negociação com o Fabrício Bruno E também com o lateral direito Wesley Ele disse o seguinte Pode ser aí mais de 15 milhões de euros Pelo Fabrício Bruno E a negociação com o Wesley, o lateral direito Pode chegar até 21 milhões de euros Olha só Primeiro aqui o Fabrício Bruno Eu não venderia Eu não venderia Flamengo tá ali Campeonato Brasileiro Brigando Flamengo tá brigando pelo Campeonato Brasileiro Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos Flamengo tá ali Na Libertadores Que eu vou falar daqui a pouco E o Flamengo também tá ali Firme e forte Na Copa do Brasil É um bom valor Às vezes é um desejo do jogador A família do jogador Aí paciência Mas se a gente vende ali O Fabrício Bruno Que repito Eu não venderia Você pode deixar aqui nos comentários Você venderia o Fabrício Bruno Por 15 milhões de euros Eu vi alguns torcedores comentando Fabinho olha só Eu venderia o Fabrício Bruno Por 15 milhões E investiria esse dinheiro no Claudinho Seria uma boa também Então é um seguinte Tudo bem Você vende o Fabrício Bruno Tá bom Você ficaria ali ainda Com o Davi Luiz Com o Léo Pereira E o Léo Ortiz Sobe o menino da base ali Pra completar O menino do sub-20 Tudo bem Agora O lateral direito O Wesley Você é sincero pra você 21 milhões de euros É um ótimo valor Pelo Wesley É um ótimo valor Só que você tem que entender o seguinte Copa do Brasil Libertadores E Campeonato Brasileiro Você vai vender o Wesley Tem outro Lateral direito Já como diz o outro Na manga Na agulha Pra chegar agora Nessa janela Tudo bem Que a gente saiba Ainda não tem E olha só Por falar em Varela Olha só Olha a informação Que nós temos aqui Vou passar pra você Atualização Sobre Varela Varela Que não atuou Contra o Palmeiras Ainda é dúvida Para esse duelo Do Flamengo Contra o Bolívio No Maracanã Na quinta-feira agora Libertadores Com dores No quadril O atleta realizou Trabalhos Com os fisioterapeutas Do Flamengo E assim Não tem Presença garantida No jogo Da Libertadores É esse aqui Que é o problema Então tudo bem 21 milhões de euros É um bom valor Pelo lateral direito O Wesley Que é um bom jogador É um menino novo Só que ele oscila bastante Como o Varela também Eu acho que o Flamengo Tinha que contratar Um lateral direito Para ser titular Porque os dois Fazem ali Boas partidas Mas depois vem E faz partidas Assim muito ruins Então você vê Se o Flamengo Ele vende O Wesley Vai ficar só com o Varela Então por exemplo Quinta-feira agora Nesse jogo No Maracanã Pode ser Como a notícia Que eu dei para você Aqui agora Pode ser que o Flamengo Vá só com o Wesley Aí o Wesley Se machuca Sei lá É expulso Aí você vai adaptar Um jogador Na lateral direito Um time Que arrecada Mais de um bilhão Por ano Vai jogar Com lateral direito Improvisado Numa Libertadores E aí o Wesley É expulso Do Maracanã O Varela Não se recupera A tempo Aí você vai Enfrentar o Bolívar Lá na altitude Com um menino da base Um jogador Improvisado Aí o técnico Do Bolívar Inteligente Ó Lateral direito Deles ali É improvisado Não é um lateral De ofício Não é um jogador De ofício Vamos jogar Em cima deles Ali Em cima Daquele lateral direito Aproveitar a altitude Aquela correria Aí o Flamengo É eliminado Então isso daí É questão de planejamento Então É um bom valor Pelo Fabrício Bruno É um bom valor Eu não venderia Mas tudo bem Aí é diferente Como eu falei aqui A gente tem ali O Léo Ortiz Davi Luiz E o Léo Pereira Agora A lateral direita O Flamengo Só tem o Wesley E o Varela E o Varela Talvez Não joga Nesse jogo agora Quinta-feira Na Libertadores Então Eu pergunto pra você Você pode deixar aqui Nos comentários Venderia o Fabrício Bruno Por 15 milhões de euros Venderia o Wesley Por 21 milhões de euros Você pode deixar aqui Nos comentários Olha só A informação que nós temos aqui É o seguinte Que Sem o pulgar Suspenso O Alan Será titular No próximo jogo Do Flamengo Aí no caso É no Campeonato Brasileiro Diante Do Botafogo O Flamengo Ele fez uma força Muito grande Pra trazer o Alan Do Atlético Mineiro Não sei se você lembra Da novela Que foi na época Inclusive O nosso canal BTB Esportes Eu estava lá No aeroporto Na chegada do Alan Foi uma festa Lá pra receber o jogador Mas é um jogador Que infelizmente Ainda não se encontrou Ele é um volante Que não é aquele Cão de guarda Na marcação E também não é um volante Que ajuda muito Na saída de bola Então Eu estava até vendo aqui Boa notícia Sem pulgar Suspenso Alan Retorna Contra O Botafogo E muitos torcedores Indignados Falando Que boa notícia É essa Que boa notícia É essa Então você vê Está uma situação Assim muito complicada Na questão Assim do Alan Porque está muito Indefinido Quando ele joga É um jogador assim Indefinido Fica ali no meio De um lado pro outro Não é aquele jogador Que pô Ele é muito bom Na marcação Não tem uma saída De bola muito boa Mas ele é muito forte Na marcação Não Não é o caso dele Ah ele não tem ali Uma marcação Muito forte Mas é um jogador Ali pô É um volante Que joga de cabeça em pé Cabeça erguida Que distribui bem a bola Não Também não é o caso dele Então o Tite Tem que ver ali O que está acontecendo Para poder Recuperar ali O jogador Então infelizmente O Alan está suspenso Aquele lance ali Polêmico Diante do Palmeiras E olha Eu vou ser sincero Se o Vá chamasse Eu acho que ele seria Até expulso Teve aquele lance ali Ele recebeu O cartão amarelo Então está suspenso E o Alan Ele volta Contra o Botafogo E olha Eu tenho aqui A provável escalação Do Flamengo Para esse jogo Agora de quinta-feira Na Libertadores O Flamengo deve ir a campo Com o goleiro Rossi Lateral direito O Wesley Fabrício Bruno Davi Luiz Ou Léo Pereira Pode ser que o Tite Faça ali uma mudança Na zaga do Flamengo Até para tentar resolver Essa questão aí De bola aérea E o Davi Luiz Ele é um zagueiro Que é muito Vai muito bem ali Nessa questão Da bola aérea Ayrton Lucas Eric Pulgar Aí vem Dela Cruz Arrascaeta Gerson Luiz Araújo E Pedro Assim a galera Está muito preocupada Flamengo desfalcado Mas olha Sinceramente Olhando esse time Do Flamengo No papel De novo Olha Rossi Wesley Fabrício Bruno Davi Luiz Léo Pereira Ayrton Lucas Pulgar Dela Cruz Arrascaeta Gerson Luiz Araújo E Pedro É um timaço No papel Sinceramente É time para brigar Pelo Campeonato Brasileiro Pela Libertadores E pela Copa do Brasil O Flamengo Só tem que ir no mercado Agora Inclusive o Flamengo Está aí Observando a situação Do Michael O Flamengo Está observando a situação Do Michael O Flamengo Tem aí E pode ter Uma concorrência Do Corinthians E também Do Cruzeiro Numa possível Volta aí Do Michael Mas sinceramente São gigantes Do futebol brasileiro Corinthians E Cruzeiro Mas hoje O momento financeiro Do Flamengo É muito melhor E o Flamengo Não pode perder Jogador Para o Cruzeiro E muito menos Para o Corinthians Então Eu estava vendo aqui O time do Flamengo No papel É um time Que dá sim Para fazer uma Ótima partida Aqui no Maracanã Garantir Garantir a classificação No Maracanã E aí Meu amigo Lá na Na altitude É o Flamengo Segurar as pontas Olha só Arrascaeta Ele falou sobre o Flamengo Falou também Sobre o técnico Tite Defendeu o Tite Olha só Flamengo é o único time Do G4 Que está Nas três competições Tite faz um bom trabalho E vamos mostrar Nossa força Contra o Bolívar Você torcedor do Flamengo Você concorda Com o Arrascaeta O Arrascaeta Ele defendeu aqui O Tite E falou Olha só Flamengo é o único time Do G4 Que está em três competições E disse O Tite Ele faz um bom trabalho E quinta-feira Nós vamos mostrar A nossa força Diante do Bolívar Arrascaeta Essa é a minha torcida Que o Flamengo Juntamente Com a torcida Olha Não tem mais ingresso Maracanã Vai estar lotado Com a força Dos jogadores É um bom time É um bom elenco Com a força Da nação O Flamengo Realmente Venha provar Que é um time Que é um elenco Muito forte E que venha garantir A classificação Nessa quinta-feira Agora Galera Muito obrigado Você que ficou com a gente Até agora Essas foram as nossas Informações aqui Do Flamengo E amanhã de manhã Nós vamos voltar Com mais informações Por favor Mais uma vez Eu te peço Deixe o seu like Nesse vídeo O seu like Ajuda demais aqui O nosso trabalho O nosso crescimento Muito obrigado Lembrando sempre BTB Esportes Em todos os lugares BTB Esportes O seu canal De notícias Valeu